Quando você não tem informação, você não tem opinião. Sem opinião, você não tem resposta. Sem resposta, você não tem chance. Sem chance, você não tem saída. Sem saída, você não tem nada. Jornal A Gazeta. Aqui você tem tudo por muito pouco. A Gazeta. Essencial para você se posicionar no mundo. Ligue 33218000 e assine 75 anos de conteúdo. Ligue 33218000 e assine 75 anos de conteúdo.